Alô rapaziada de Cavalcante! A hora é essa! Vamos que vamos! O suburbano, suburbano, quando chega atrasado O patrão mal-humorado, diz que mora logo ali Mas é porque não anda nesse trem lotado Com o peito amagurado, baldeando por aí Imagine quem vem lá de Javeri Imagine quem vem lá de Javeri Vamos falar da menina, olhando a menina de laços de fita Batucando na marmita pra não ver o tempo passar Esquecendo da tristeza quando o trem avariar Esquecendo da tristeza quando o trem avariar E na viagem, e na viagem tem jogo de ronda De damas e reis Vendedores, cartomantes, repentistas Tiram onda de artistas no famoso 33 O trombadinha quase sempre se dá bem O paquera apanha quando mexe com alguém Não é tão mole andar de pingente no trem Não é tão mole andar de pingente no trem Vamos que vamos É isso aí minha cara A raça do dia a dia Vamos lá em cima da hora A cor vai nascer A minha organização Isso é cara e não peso Ao tempo de bater cartão Não é mole não Não é mole não Boa inflação Ao beijar as regalinhas do progresso da nação Diz de novo, diz de novo, diz de novo Não é mole não Boa inflação Ao beijar as regalinhas do progresso da nação O suburbano O suburbano quando chega a casar O quarto é mal morado Diz que mora lá na varela Por quê? Por quê? Mas é por quê? Não é o cabelo de estrelotar Com o vento abacurado Pau de anjo por aí Imagine, imagine Imagine quem vem lá do seu perigo E aí? E imagine quem vem lá do seu perigo Vamos parar da menina Olha a menina de braços e frio Bota o fogo na marmita Quando eu vejo o tempo passar Caminha aí Seis filhos da tristeza Quando vem a variar Seis filhos da tristeza Quando vem a variar É na viagem E na viagem Que viagem é bonita O de cima não perdeu esse mundo passar É que tem um escadão Seis filhos da tristeza E na onda de artista O famoso 33 E quem não quer? E quem não quer? É na patina Mas o seu perigo Muito obrigado Pau de cavacão Obrigado mesmo Um abraço Os senadores de vateria Vamos ao cubo na vaga Tchau 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 Tchau